Música Fala aí jovens de boas, aqui é o Caxi e hoje vamos falar mais um vídeo desse artigo professor, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês como que encontra, como é que funciona os santuários e como que você logo de cara encontra todos os diários do santuário da faminta é o primeiro santuário que eu estou fazendo aqui, o primeiro santuário que eu fiz eu vou mostrar a localização de todos os diários do santuário da faminta e para que que servem os diários, como é que funciona esse objetivo novo eu vou estar dando uma explicação de como que funciona esses novos objetivos de santuário como que eles funcionam inicialmente então se você acabou de baixar a atualização, não entendeu como é que funciona e quer saber como que funciona e logo de cara quer pegar todos os diários de rua dos santuários clica no gostei, se inscreve no canal e vem com caixa jovens, vamos que vamos bom jovens, vamos que vamos, a primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é o seguinte como são os santuários e como é que funcionam os santuários deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês aqui os santuários, eles já estão disponíveis no mapa dos softeaves eles foram acrescentados no mapa dos softeaves ou seja, eu estou aqui em Galions Grave então vamos contar aqui quantos santuários foram acrescentados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 santuários 9 santuários, beleza então nós temos aqui 9 santuários que foram acrescentados no mapa dos softeaves esses santuários eles não mudam de posição, eles são fixos então para você conseguir fazer as missões do santuário, a missão inicial você não tem que pegar nada basta você pegar o seu navio e ir com ele até em cima do santuário e ali no santuário você começar a fazer a missão daqui a pouquinho eu já vou explicar para vocês como que funciona como é que quando você chega perto do santuário, como que aparece mas basicamente você chega com o seu navio em cima da marca onde tem o santuário e aí você já pode começar a fazer a missão, o objetivo dele assim que você chegar lá, você vai encontrar diários e caixa, para que servem esses diários? a primeira coisa é que esses diários são condecorações você vem aqui nos xaxelentos e aqui em reino submerso você tem as condecorações desses santuários se você for pegando todas as condecorações de todos os santuários você vai desbloqueando essas conquistas daí conforme você for fazendo aqui por exemplo entregue baús de coral e conforme você vai fazendo e vai vendendo itens e vai cumprindo com decorações você vai desbloqueando essas condex todas aqui se você conseguir desbloquear todas as condex dessa parte aqui do reino submerso você vai desbloquear a maldição da sereia, beleza? então se você cumprir todas as condex ali você desbloqueia a maldição da sereia só que esses diários servem para o seguinte também quando você passa em todos os santuários e acha todos os diários nos santuários nos nove santuários você desbloqueia uma missão na larina que é essa missão daqui a lenda do reino submerso então você tem que passar nos nove santuários despegar a encontrar todos os diários e encontrando todos os diários você libera essa condecoração que é como se fosse uma missão de forte eu vou iniciar tipo uma série aqui para explicar como que funcionam os santuários e mostrar todos os diários de todos os santuários até o momento da gente conseguir tanto liberar a maldição quanto fazer essa missão daqui, beleza? bom, show de bola então sem mais relongas vamos mostrar como que funciona para fazer as missões como que é lá para fazer aquelas missões então vem com caixa jovens vamos que vamos bom, assim que você chegar de longe você já vai conseguir avistar aonde é o santuário por aquela luminosidade azul lá meio roxa, né? de longe bem de longe você já consegue ver aonde fica a marca aonde fica a localização ela vai estar bem em cima do local o santuário é totalmente submerso ele fica bem no fundo do oceano, tá? então o que você vai fazer? você vai parar o seu navio em cima aí depois que você parar o seu navio você vai ter que mergulhar lembrando que não precisa ter nenhuma missão para você conseguir fazer isso é só você ir e fazer beleza? nesse momento eu super recomendo que você olhe bem ao seu redor antes que você mergulhe para ver se não tem nenhum navio depois eu vou fazer um conjunto de dicas só para com algumas coisas que eu reparei nesse nesse evento então eu vou dar um conjunto de dicas aí para vocês conseguirem concluir o santuário com mais facilidade então peguei algumas partes das nossas descidas eu vou mostrar aí alguns trechos mostrando as partes mais importantes resolução de puzzle localização de diário e o caminho você vê que o santuário em si ele não é tão grande ele é tipo uma torre digamos assim e aí basicamente você vai ter que ir subindo os níveis da torre a entrada fica logo aí tem muito tubarão nesse nesse santuário da faminta tem relação com o tubarão tem muito tubarão vê que tem algumas carcaças carcaças de pessoas e algumas carcaças de peixe isso é importante preste bem atenção logo assim que você entra lá de fora não tem nada assim de de tão específico que eu não tenho encontrado assim que você entra vai ter um cabo de tubarão aí por conta desse por conta de ser esse santuário então derrote ali os tubarões use ali as caixas de munição e logo assim que você avançar vai ter ali perto do respirador vai ter uma caveirinha deitada no chão quer ver eu vou respirar aí show agora tem tipo uma caveirinha deitada aí no chão olha lá num desses esqueletos ali que tá ali pra trás ali ó na hora que a gente tava passando perto das caixas de munição onde a gente encontrou o tubarão tem uma olha lá tem um diário na mão ali bem do lado de um esqueleto de um peixe e um diário na mão de um esqueleto logo depois que você entra segue aquele caminho que nós fizemos depois de matar os depois de matar os os tubarão você vai ter ali um puzzle pra você resolver muito parecido com aquele puzzle das lorotas então você da lorota pérola submersa então tem as estátuas ali ó as estátuas que a gente tá mostrando beleza e aí bem ali perto ali logo perto das estátuas tem a estátua com o trombone ali com o trompete sei lá que aí você tem que atirar nela ela vai tocar e aí vai meio que sincronizar o canto das sereias e vai ativar algum mecanismo o primeiro mecanismo vai fazer com que vai levar um pouco a água vai fazer com que esse negócio esse geyser funcione vai te jogar ali pro outro lado aí nesse lado já começam a vir alguns loots e olha só que interessante pra quem não tá ligado aí dentro dessa caixa de munição ali dentro desse barco a remo assim que você subiu tem o barco a remo caixa de munição tem um diário dentro desse bote a remo ali beleza bom show de bola assim que você subiu aí você vai ter ali uma alguns loots pra você pegar como é que funciona o esquema dos loots aqui você vai ter que encontrar as sereias específicas que eles dizem ali nessas sereias você vai chegar e vai colocar o loot na sereia cada sereia cabe 20 loots e aí esses loots ali depois que você coloca você tem que ter cuidado pra não apertar o botão errado ali você voltar pro seu navio através da sereia cada sereia vai ter 20 loots só que os loots dessas sereias são acumulativos você não tem que apertar em sereias específicas pra você vir voltando você basta ativar uma sereia e botando os loots em sereias espalhadas não tem problema e quando você puxar na superfície vai vir todos os loots de todas as sereias bom em cima tem mais um puzzle de estátua mais um puzzle de sereia bem tranquilo também de fazer se você fez a lorota da pirate life você vai conseguir fazer com facilidade esses puzzles aí das sereias ativou o puzzle a água subiu o nível da água subiu para o próximo andar e aí no próximo andar já vai ter mais loot pra você pegar e vai ter umas hordas dessas caveiras parecem as caveiras que aparecem na lorota 1 dos round breakers lembram dela bom show de bola alguns loot pra nós levarmos mais uma vez colocando nas sereias show de bola agora essa parte da vértebra é muito importante depois que você sobe essa vértebra aí você vai ter dois caminhos e cada caminho vai ter um diário diferente então preste bastante atenção subiu o mastro depois que você subir o mastro ali vai ter uma umas costelas ali pra você pular e o outro vai ter esse pra te jogar pro outro lado aonde tem a mandíbula do tubarão do lado lá onde você estava antes de você pular lá tem um diário e aí perto da mandíbula do tubarão tem outro diário daí você enfrenta ali umas caveiras beleza tá vendo isso daí isso daí é uma outra coisa parece que você vai colocar um totem vai abrir isso aí isso é uma outra coisa que eu vou falar em vídeos futuros beleza show de bola então desse lado aí você foi arremessado do lado da mandíbula do tubarão gigante do megalodon vai ter esse sisteminha aí de parkour aí nas costelas aí nos ossos da parede aí passa por esse sisteminha de parkour aí passa por esse por essas paradinhas ali e aí atrás assim que você cai já tem um diário beleza só que lá do lado da mandíbula do tubarão tem um outro diário que eu esqueci de pegar acabei pegando ele depois eu vou voltar lá pra vocês verem sobe a costela a costela não a vértebra ali né e a coluna assim que você depois que você subiu a coluna tu vai passar pelo mastro eu tô procurando eu tava procurando o diário desse lado aí que foi a primeira vez que eu fiz isso aí tava em live você vai passar pro outro lado do mastro passou pro outro lado do mastro você tá do lado da mandíbula do tubarão tá vendo aí perto da mandíbula do tubarão ali é onde abre ali tá vendo é onde abre pra ir pra próximo estágio onde tem as caixas de munição você volta só um pouquinho que o diário tá ali você vai ver ali voltando só um pouquinho pulando ali tem aí perto dessas madeiras o outro diário ali então você vem ali pega esse diário agora você pode já entrar na passagem da mandíbula do tubarão passou na passagem ali da mandíbula do megalodon você vai ver que esse daí é o santuário da faminta então vai ter muito tubarão pra você enfrentar então abre o primeiro sistema abre o segundo sistema de portas ali abriu olha quanto tubarão tem pra você enfrentar aí é muito tubarão bom beleza aí é só lutar contra os tubarão mesmo que é muito que vai aparecer depois que você lutou contra os tubarões vai ter mais um diário aí ó perto da entrada da boca dessa mandíbula ali tá vendo da entrada da porta ali é onde a gente tá lutando você viu que a gente passou por duas aberturas passamos pela mandíbula e depois passamos pela outra abertura na porta no chão antes de você cruzar tem o último diário aí e aí é um espaço aberto depois que você enfrenta o tubarão você pode voltar usando aquela abertura que tem ali no teto ou você pode voltar usando a sereia eu super recomendo voltar usando a sereia aí nas partes de baixo tem tipo umas salas onde as salas tem uns lutes pra você pegar você pega o lute coloca na sereia depois que você pegar todos os lutes e colocar na sereia eu super recomendo você tá voltando pela sereia aí você aperta o botão pra tá retornando pela sereia assim que você voltar já volta verifica se não tem nenhum navio ao redor de você beleza se não tem nenhuma sereia na água e se não tem nenhuma pessoa escondida no seu barco se não tiver vá na sereia que está na água que é um tritão que tá ali na água clica no botão pra ativar aí ali e todo o teu lute vai ficar boiando ali pra você resgatar beleza caixa se acontecesse o meu navio for afundado você marca qual santuário você estiver e aí depois que seu navio for afundado você volta aí com onde você estava no santuário que você estava aí ativa a sereia a sereia ela vai ficar é só você não ativar se o seu navio for afundado e você voltar e mesmo que você volte ali perto do santuário o teu navio esteja afundado não ativa o tritão ali não ativa a sereia volta pro navio depois você pega o seu navio chega ali onde está o santuário aí sim você ativa ela aí quando você ativar os loots vão começar a boiar e você vai poder pegar os seus itens bom esse foi a primeira jornada que eu fiz que foi o santuário da faminta vão ter mais outras na sequência e até a gente conseguir fazer todos os santuários e cumprir todas as condecorações pegar a maldição da sereia e mostrar todos os caminhos todos os puzzles pra vocês se esse vídeo esnereçou se você gostou desse tipo de vídeo aí não se esquece de se inscrever no canal assim você vai me incentivando a eu estar fazendo mais vídeos com esse e se esse vídeo foi útil pra você de alguma forma não se esquece de verificar os outros vídeos que estarão no card na tela final obrigado por ter assistido valeu falou e até a próxima tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON